Bom dia, bom dia galera Cuidado o excesso de velocidade Ah, foda-se porra Desse jeito a mula não aguenta Foda-se, foda-se Foda-se você, seu corno do caralho Ah, piranha Pra que tu vai, Vinalje? E transportando o que normalmente? Fruta, o que botar em cima Mas é fruta mesmo? Vem pro Ceasa aqui pro São Paulo? Pra gente, espera Rapaz, fruta é cargo de horário É, mas tem que trazer Porque senão ninguém vai comer, né? Ah, é verdade Se a gente vai comprar na feira Ou lá no Ceasa mesmo Olha aqui, ó Quem é que tá trazendo Agora, filha, ó Caramba, ó Filha, ó É, garrafa, ó Olha, tem perano Olha, ficando brancinho já Já caiu, filha Olha a cor já Quero ver o Nandar Liga agora E a filha de laranja Olha Apurada Deixa eu passar um pouquinho aqui Que é pra curar Vamos dar um golinho pra dar liga? Au Aí eu falei que tá na liga Nossa, cara Olha Tem que botar a cara no sol E começar tudo de novo Tô olhando aqui O movimento suspenso Tô olhando aqui Do pé de breque é complicado, né? Pareciga Tá vendo o cargueiro ali, ó E eles tão aqui, ó Eles não sabem ficar na fila, não Eles tem que vir Olha Tem que vir Arrancar a banda do Olha 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 Vem mesmo Vem mesmo Vem mesmo Sofá atrapalhado E eu ligo E eu ligo Tô fazendo popop é na porta do batalhão Pra mim não fazer nas outras ruas Oh, meu Deus do céu Vou botar primeiro aqui, ó Parar o carro e arrancar de novo, ó Vai no batalhão, ó Tá ligado, não, é? E o teu popadão, como é que é? André André, né? Como é que é teu nome, André? André Ah, não, André Ô, curva, ô, curva Meu Deus, meu Deus Meu Deus Segura, segura Rapaz A dor de coroa Quem disse que vocês já viram de tudo? BR-262 Chegando em Pará de Minas, hein? Vai vendo Se aí tem chofer Aí é piloto de fuga, hein? Ó Aí o cara sabe dirigir, hein? Mesmo na dificuldade O cara tá tocando o trem Sem ponta, sem nada Vai vendo O chofer qualificado Não segue o mau bugão, não Nós não é novela E pilo nós temos pra tomar Se você não tomar isso aqui, bichinho Você vai pro estalete Você tomba O negócio é assim que eu vou ensinar Baixou a porteira, carregado Você toma dois Caiu uma só Eu tô eu boa e você toma quatro Uma vez Um pensamento de oito, chefe Não segue nós não, chefe Não segue o outro Apolo, digo Abraço, cê Duas E cara Movido por forças alieninas Tão por cá Passando divisa de Los Angeles Daqui a pouco Beverly Hills E México vai ser o final do compromisso Tá bom? É o povo envolvido aí no mundo da dance Galera que percorre esse lindo e belo Brasil com os melhores cargueiros É pressão, é pressão demais